Se eu sou muito bonzinho com a minha equipe, o povo folga. Se eu dou muita porrada, eu perco o meu emprego. O que eu tenho que fazer? Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, com mais uma sacada de liderança. Como é que um líder, o que o líder tem que fazer? Qual é o passo a passo que um líder tem que fazer para alcançar o melhor resultado com a sua equipe? A primeira coisa que ele precisa fazer, estabelecer e deixar claro o que a empresa quer dessa equipe, qual é o nosso resultado, qual é o objetivo que nós temos que alcançar. E tem que ser de uma forma tão clara e tão simples que fica o entendimento para qualquer pessoa. Você não precisa falar do tudo que vai ser feito, mas você precisa mostrar o todo que vai ser alcançado para que as pessoas possam entrar em ação. Existe um gatilho muito forte no ser humano que é o gatilho do porquê. Por que eu vou fazer isso? Por que razões nós temos que fazer isso? Ele vai ter consciência e vai entrar em ação com mais efetividade. Primeiro passo, estabeleça objetivos e mostre o todo para a sua equipe. E uma coisa fundamental dentro do estabelecer objetivos é colocar o prazo que vai alcançar esse objetivo. Para quando você quer essas metas que foram especificadas. Segundo passo super importante, fazer acompanhamento. Tem um nome chique, bonito, isso aí chama follow-up. Follow-up é nada mais nada menos que acompanhar. Mas não acompanhar o que é tecnicamente para ser feito, apenas tecnicamente. Tecnicamente você já espera que a pessoa saiba ou você está desenvolvendo ela tecnicamente. Mas acompanhar no passo a passo, no dia a dia, em feedback, em retorno. Estabelecer follow-up para você ver se ele está na direção certa, se aquilo está sendo realizado. Terceiro passo super importante se chama reconhecimento. Para eu ter reconhecimento eu preciso saber o que vai acontecer. Para a gente ter certeza de que a meta foi alcançada. E aí quando você tem a certeza, e isso chama evidências. Quais são as evidências de que um carro é zero quilômetro? É muito simples. Cheiro de carro novo, plástico no banco, odômetro zerado, tirado na concessionária, na nota fiscal. Ou seja, várias evidências. Mas quais são as evidências de que a sua equipe está produzindo? Ah, porque ela atingiu X mil peças de produção, porque ela atendeu X mil reais de vendas. Ou seja, você tem uma evidência de que a meta foi alcançada. Seja específico, vai no alvo. Quando você vai especificamente no alvo, fica mais fácil de você levantar evidências. Três passos bem simples. Primeira coisa, estabeleça metas e ponha prazo para essas metas. Segunda coisa, follow-up. Terceiro passo, reconhecimento da equipe. Por que é importante fazer isso tudo? Pra você não ter que ficar nessa discussão de ser bonzinho ou de ser o cara chato, que dá pressão ou não. Siga esses três passos e você vai ver como isso é simples de fazer. Muitas vezes a gente confunde as coisas e por uma inabilidade ou talvez uma falta de alguma... A competência de falar em público, de ser claro, de ser específico e objetivo. E eu vou falar pra vocês que essa é uma competência fundamental para um líder de 360. falar em público. Às vezes a incapacidade de falar em público deixa as coisas não tão bem claras assim. Deixa nebuloso o assunto. E aí você tem que ir pisando em ovos, com cuidado. E se você não faz esse acompanhamento falando em público, falando com a pessoa, checando resultados... Você vai deixando, deixando e aí você ou é o líder muito bonzinho ou você é o líder que vai pra cima, dá porrada, vai falando. Eu acredito cegamente que um líder de 360, ele segue esses três passos especificando quais são os objetivos, fazendo um acompanhamento além da parte técnica, do comportamento dessa pessoa junto da equipe e reconhecendo as pessoas dessa equipe. Você não precisa ser amiguinho, você é um líder 360. Seja bem-vindo a esse canal. Esse foi um passo a passo bem simples, respondendo a um e-mail que eu recebi. E espero que a pessoa que me mandou esse e-mail, pediu pra deixar em sigilo. Espero que você que me mandou esse e-mail, faça bom uso e coloque em ação esses três passos. Compartilha comigo quais foram os resultados ao usar esse passo a passo aqui embaixo nos comentários desse vídeo ou na descrição desse vídeo que também tem o meu e-mail e as minhas redes sociais pra você fazer como você achar melhor. Eu quero simplesmente saber que resultado você alcançou com esses três passos. No mais, se inscreva aqui no canal no YouTube, vai lá no Facebook, vídeo novo falando sobre os três passos e marca o nome das pessoas que você acredita, os líderes que você acredita que é importante esse assunto. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.